Na terra de Mordor, onde as sombras se deitam. Aqui, nas encostas da Montanha da Perdição, o Senhor do Escuro Sauron foi derrotado pela última aliança entre homens e elfos. Aqui, por dois mil e quinhentos anos, os guardiões de Gondor mantiveram vigília, protegendo contra uma ameaça senhora, a qual já tinham esquecido totalmente. Enquanto a força de Gondor fenecia, o poder e a malícia de Salma cresceram no escuro. Ele então retornou ao Mordor. O Mordor pode interpor seu caminho. Yurit! Tirhael! Tirhael! O que é o ataque perfeito para matar você? galinhas. Eu não ia querer te machucar. Vai precisar de muito mais que isso. Bom! Israel, o grande matador de galinhas. Vem. Vamos. Mostre ao seu pai o que sabe. Vai ter que bater mais forte se quiser vencer seu pai. Forte agora? Defenda-se, filho. Você tem que bloquear. Não se esqueça de tentar acertar. Fique alerta, Tirpan. Seu inimigo nem sempre vai ser o que parece. Calma, filho. Ainda não é um soldado. Vou arrancar, senhor. Tirpan! Estou bem. Você vai sentir o gosto da minha lâmina. Tirpan! Lembre-se do treinamento. Sim, irmão! Sim, irmão! Sim, irmão! Vai, filha! Vai, eles avançam mais rápido que o meu ataque. Aguente firme, Israel! Eles merecem morrer lentamente, pai. Lembre-se, filho. Tem que confiar com muita força. Esses órgãos são muito mais fortes do que os que já vi. Não são órgãos, são órgãos. São muito bem fortes, e há muitos deles. Vá, senhor, suprim. Vá, essa sua mão, ele cuide dela. Eu estou lá na morte de você, pai. Eu estou morto. Você foi banido da morte. Eu estou morto. 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 Música Ventos e mares pra cruzar Montanhas de encantar Mas se lembre Meu porquê É o amor por você Dançar nas praias De anfalas Dormir em prados ao luar Que chegue a ti Era dourada E abençoe a alvorada Pequeninos elfos E anões conheça E o que disser e não esqueça E o que disser e não esqueça Feliz aniversário Talion Nossa, que lindo Onde você achou isso? Ainda tenho alguns amigos vivos em Goldor Você falou com meu pai? Sim, eu falei E não mudou nada Ele continua muito teimoso Vamos mesmo assim Jirrael não vai vir de boa vontade Tem que haver uma vida melhor do que essa Agora não Em breve Eu tô cansada de me esconder aqui, Itália Temos que nos esconder ou morreremos Vem Devíamos ter batido quando tivermos a chance Fique aqui Eu vou abrir caminho Eles são muitos Furtividade Furtividade É meu único trofo A gente devia estar na batalha Não tanto A gente devia estar na batalha 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 Sim Ah, que amor Belícia Acabou a festa Nós temos que voltar para a batalha Abaixe sua espada, guardião Mano, não Não Um bom negro que nem vir Não é isso Fleta 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 Não! Não! Logo estaremos juntos, meu amor. Logo. Pra sempre. Chegou-chagas-gou-chou. Não te há vaporizado. Porte para mim, senhores. Que lugar é esse? Veja por ser pobre. Agora acredita em mim, Warden? O que aconteceu comigo? Você foi banido da morte. A maior vaga a deriva entre os furos da Luz e das Trevas. Uma maldição sumiu no coração de Darlene. Se o que diz é verdade, então como quebramos a maldição? Descobrimos o responsável por isso. O Mão Negra de Sauron. E aí O Mão Negra de Sauron Legenda por Sônia Ruberti